Ele falou que tem que tirar, colocar a carne na cesta básica, isentar de imposto, mas que carne? Não é a picanha, é a sambiquira. Desde a campanha eleitoral, o presidente Lula sempre deixou claro que sua terceira gestão seria um governo de todos e para todos, mas na prática não é isso que acontece. Em meio a um giro pelo país, Lula Lelé decidiu desistir de três viagens para estados no qual foi derrotado por Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, que são Mato Grosso, Goiás e Santa Catarina. O temor por uma hostilidade maior é em Santa Catarina. Lula iria para a cidade de Itajaí no final de semana, mas a presença do presidente argentino Javier Miley junto a Jair Bolsonaro no evento conservador em Balneário Camboriú, município vizinho a Itajaí, fez o presidente desistir dessa agenda, Vitor Brown. Você acha que ele fez bem, você acha que ele fez mal, o que você acha? O que ele deve estar sentindo uma hora dessa, o presidente Lula Lelé? Olha, Fabi, primeiro, boa tarde, parabéns pela abertura. Obrigado. A gente tem início do programa hoje. Muito obrigado. Geise, que bom estar aqui com você outra vez, com o professor Suano. Geise Arruda, grande Arruda. Eu estudei na universidade depois disso. Ah, é? Nossa, você deve ter aguentado. O quê? Boa desculpa, vamos lá. Com o Marcelo Vela também, prazer, Marcelo. Está contigo aqui. Olha só, dá para entender essa decisão do Lula, né? E o motivo está muito relacionado ao agronegócio. O principal temor do presidente ao cancelar essas agendas era a recepção que ele teria por parte do produtor rural. E está muito explicada essa insatisfação do agronegócio. Queria o quê o presidente Lula? Sendo que ele incentiva, de forma velada, invasões de terra. Está dando apoio, não dá nem para dizer mais velado, né? Apoio explícito ao MST e a invasores de terra. Colocou a base dele no Congresso Nacional para enterrar no relatório da CPI do MST. Colocou no avião presidencial João Pedro Stedley. Vocês se lembram disso? No começo do mandato, quando Stedley viajou com a comitiva do presidente para a China. Tem contribuído agora para a disparada do dólar, criticando o presidente do Banco Central, dando as declarações mais despropositadas sobre a economia, o que só faz subir a cotação do dólar. Não dá sinal nenhum de preocupação com isso, o que atinge diretamente o produtor rural, porque boa parte dos insumos, dos defensivos e do maquinário usados no campo estão atrelados à cotação do dólar. Então, quando o Lula vem a público para falar as bobagens que tem falado, afeta diretamente o produtor rural. Já chamou o agronegócio, por exemplo, de fascista durante a campanha eleitoral. Fez com que fosse aprovada uma reforma tributária que atinge também o coração do agronegócio. Vai fazer o produtor pagar mais impostos. Enviou ao Congresso Nacional uma medida que foi devolvida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, propondo mudança no pagamento de créditos tributários de PIS e COFINS, que prejudicaria em cheio o produtor rural brasileiro. Então, queria o quê, Lula? Se não uma recepção pouco simpática do agronegócio brasileiro. Agora está tentando reverter isso. Saiu a notícia esses dias para ver que ele está querendo fazer um almoço, um jantar com os cantores sertanejos. Gustavo Lima disse que não vai. O embaixador falou que não vai, não vou. Não vou, não. Fez igual a mim na Winehouse. No, no, no. Não é tchê-tchê-tchê? Tchê-tchê-tchê-tchê, Gustavo Lima e você, não é? É, também é, mas eu estou misturando os ritmos. Entendi. Então, é isso que sobrou para o Lula, né? Tentar almoço com os sertanejos. Pode até conseguir. Colocou o cajuru para marcar o almoço. Pode até conseguir. Mas convencer o produtor rural de que ele é um bom presidente que está colocando um governo a serviço do setor, que é o principal motor da economia brasileira. Isso não vai conseguir. Pode esquecer. Pode viajar para onde for. Lançou o Plano Safra hoje. Não tem jeito. Tudo que ele está fazendo com o agronegócio vai na direção contrária. Ô, Marcelo Bela, nesse jantar com o senhor, eu fico imaginando se ele vai servir a carne nobre, né? Que é a carne de quem pode pagar, como ele falou ontem. Ele falou que tem que tirar, colocar a carne na cesta básica, isentar de imposto, mas que carne? Não é a picanha. É a sambiquira. Será que ele vai servir a samb... Será que ele vai fazer um jantar, a janja vai cozinhar e vai servir a sambiquira para o pessoal? Bem, boa tarde, mestre Pavinato. Boa tarde a todos aqui da Revista Oeste. É uma honra estar com vocês aqui e principalmente falando com você, o nosso internauta. que nos acompanha e faz o nosso trabalho um legado. Bom, hoje é 3 de julho, né, doutor Pavinato? Hoje é 3 de julho, dia do combate à discriminação racial e 3 de julho também de 1822 foi a fundação do Ministério da Justiça. Creio que não temos nada a comemorar, né? Os pretos ainda são a maioria dos pobres nesse país, tanto quanto o presidente Lula tem defendido, sem nenhum tipo de propósito. E a Justiça, me parece que a Deusa Temes não está usando a sua faixa nos olhos para... E ele descobriu que tem preto no sul esses dias, que ele não sabia. Aí ele falou, ó, tem pretos no sul. Aí ele falou, você lembra? E a Deusa Temes, que usa uma faixa nos olhos para não se contaminar com as paixões humanas, me parece que hoje a faixa nos olhos é de vergonha. Então, os sindicalistas, né, os populistas são aquelas pessoas que são mais votadas em países pouco desenvolvidos, porque as pessoas não votam em projetos, em planos de governo, votam, na verdade, em pessoas populistas. O Lula é um dos maiores populistas, né, um dos maiores sindicalistas do mundo. Aí é o exemplo de Leckval Eça, entre outros, né? Mas que todos foram bons sindicalistas e questionados como chefes de executivos após as suas eleições. Na realidade, esses três estados perfazem 8,5% do PIB brasileiro. Um dos estados muito importantes e que o presidente Bolsonaro venceu nas eleições. Eleições essas que ainda geram dúvidas em muita gente. Mas, de qualquer forma, o fato de ele não ir é para que a foto não apareça feia, para que, na verdade, ele não seja vaiado lá, né? Então, lamento essa decisão de ele não ir, porque se ele fosse até lá, Pavinato, na verdade, poderia mostrar que ele tem algum tipo de afinidade com o país. Mas, na verdade, ele não tem afinidade com o país, ele tem afinidade com o poder. Dessa forma, nós temos que verificar o sistema financeiro. O sistema financeiro é ele quem elege ou demite um presidente de qualquer país. E o sistema financeiro nacional e internacional apoiou a eleição do presidente Lula. Agora, ele tem que rever isso para que a gente possa tentar mudar. O que segura um presidente do cargo é uma boa economia, um bom resultado. O que tira o presidente do cargo é um mau resultado. A não ser que ele seja um ditador e aí ele fica para sempre ou até a vida dele durar. Professor Marcelo, não seria uma boa dica dar uma passagem para Lisboa, para o Lula passear? Aliás, Lisboa, ele podia fazer uma caminhada, né? Para encontrar os eleitores. Seria bem interessante vê-lo num congresso daquela natureza, cercado de personalidades que disputam poder com ele, tanto quanto ele acha que aqui está ocorrendo. Ele tem um pouquinho de dificuldade com a língua. Ah, sim, sim. Não, mas ali ele não conseguiria se expressar. Mas olha, uma coisa curiosa. Primeiro, deixa eu cumprimentar a Pabinato, cumprimentar a Geisiane, cumprimento ao Marcelo Bela, que prazer e que honra estar aqui. Cumprimento a todos que nos acompanham e a Revista Oeste como um todo. Mas olha que coisa interessante. Eu já tive a oportunidade de presenciar que parte dessa maneira que ele se expressa, que ele tenta ser popular, na realidade, é um desconhecedor da gramática, é uma construção. É uma maneira que ele faz de se aproximar do povo, porque eu já tive a oportunidade de vê-los. Ele fala um português que não é errado. Ah, não é ouviu falar que ele cita camões. Não, ele não cita camões. Ele chega e fala assim, cesse tudo que a antiga musa canta, que um dólar mais alto se alevanta. Não, mas o detalhe todo é o seguinte, eu não estou dizendo que ele fala o bom português, ele fala o português errado, mas que chega um coloquial aceitável quando ele está nas reuniões mais privadas. O problema todo é que ele faz isso para tentar mostrar que ele é próximo do povo. É mais uma artimanha para tentar se aproximar do povo e ofendendo o povo, né? Dizendo que o povo fala errado. Eu ia complementar com isso. É uma ofensa. É uma ofensa ao povo, porque o povo, na realidade, parte expressiva, tenta se expressar adequadamente. Exato. Aqueles que não se expressam adequadamente, pelo menos se envergonham quando não ocorre. Isso é o mais curioso, mas ele faz parte de uma personagem que ele construiu, né? Quando você olha, e aí é muito curioso, que ele realmente poderia já ser caçado por estelionato eleitoral. Ele disse que ele iria governar para todos. Não, ele não governa para todos. Desde muito cedo ele chegou, deixou claro que o agronegócio para ele é fascista e inimigo. Ele disse que ele era comunista, ele disse que ele era antipatriota e ele disse que ele era antifamília. Ele tem um discurso caro dele, que ele falou literalmente, é só procurar nas redes. Ora, alguém que fala isso, se diz que é antifamília e é antipatriota, já está falando contra pelo menos 70% do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro é conservador, gosta da família, tem um comportamento tradicional e é patriota. O povo brasileiro é isso. Existem aqueles que questionam um pouco esses valores, mas mesmo assim não é tão expressivo quanto eles tentam fazer de conta que é. Na realidade, uma grande manipulação para criar a sensação de que ele está com o discurso certo e 80%, 90% do povo brasileiro com o discurso errado. Essa é a razão pela qual, como ele poderia ser processado por estelionato eleitoral ou ser afastado por via disso, ele não pode ir em determinados ambientes onde ele sabe que o questionamento será muito intenso. porque mesmo nos lugares que ele vai em que ele foi aprovado na sua suposta eleição, ou eleição, sei lá o que foi aquilo, mesmo ali ele tem contestadores que já estão cansados da sua demagogia, da maneira como ele se expressa, da forma como ele ofende o segmento mais importante da economia brasileira. O Brasil, por exemplo, se tivesse clareza de como fazer um desenvolvimento correto, ele faria como fez a Coreia do Sul, só o paralelo, como a Coreia do Sul fez, escolheu um segmento da economia, investiu ali para que esse segmento se espalhasse, se espraiasse pelos demais segmentos da economia. Se o Brasil tivesse um pouco de seriedade para se tornar uma das maiores potências do mundo, verdadeiramente, investiria tudo o que fosse possível no agronegócio. Porque o agronegócio não é setor primário, o agronegócio não é apenas exportador de commodities, o agronegócio é um articulador de todos os demais segmentos da economia. Dali você poderia ter uma indústria associada, você teria um comércio associado, você teria ciência e tecnologia associado, você teria educação associada para produzir uma alavancagem. O que é que faz? Ele assumiu o poder e vai e fala exatamente daquele segmento que garante que a nossa economia seja saudável. Se não fosse o agronegócio, nós estaríamos afundados de todas as formas possíveis. E ele vai. Como ele pode querer dizer que ele governa para todos e como que ele pode ir nos ambientes em que se sabe que ele aplicou esse estelionato está ofendendo 60%, 70% da sociedade brasileira. Ele não pode ir. É o que resta para ele. Ele fica correndo para ir onde ele acha que será bem recebido. Geisiano, não é uma... Ah, por favor. Não, rapidinho, só antes de você passar para o Geisio, ou para ver, porque em linha com isso que falou o professor, acho que o pior pesadelo para ele, ou o professor, para o Lula, não é nem hostilidade, porque a gente acaba até falando sobre isso, que ele está com receio de ser hostilizado, que foi o discurso oficial para o cancelamento das viagens, o medo de ser hostilizado, mas acho que é ainda pior, pior para um político. Ele é ignorado, simplesmente, né? Ele não é hostilizado, porque isso também incentiva a visão de que, olha, quem não vota é no Lula, quem é antipetista, quem é bolsonarista é violento, é um eleitor violento. E não é isso. O Lula não é hostilizado em lugar nenhum. Ele pode viajar para onde for, ele é simplesmente ignorado. Ele fala para plateias vazias. Se ele fosse odiado, ele poderia se vitimizar, que é uma estratégia constante da esquerda. Se vitimiza para dizer que, não, ele é odiado porque está do lado do bem. O contrário do amor. Tem uma frase que é o contrário do amor é a indiferença, não é o ódio. Um amigo falava isso aí para ver. É isso aí.